a gente vai entrar pelo e por ele de novo lá pelo face mas vai abrir uma nova tá se você quiser ver aí começou e chove aí não vê aqui ó se começou começou vamos ter que recopartilhar de novo aqui com a galera aí ó espera que eu vou ter que compartilhar com todo mundo de novo e mandar para você lá o link aí para você já pegar de novo aí tá e agora a gente já tá até online de novo e agora vai ser bem mais legal viu e avisar para turma tô mandando para o gerson de novo ae mandar para você lá já mandei aí hein vê se você consegue colocar o link de novo deixa eu entrar agora aqui no face ver se a galera vai entrando de novo aí tem o pessoal já conectando essa história tá difícil de sair hein é que eu falei uma história de peso rapaz é uma história de peso certeza pô essa daí aí Mica como é que tá agora áudio vídeo tá mais legal o áudio tá melhor eu tô achando que agora o áudio ficou até mais alto o que que vocês acham aí dá uma manda uma mensagem dá um feedback para nós e voltamos Mica vamos trazer a galera para cá de novo eu não sei se a turma da da Pinacol tá assistindo era legal a gente compartilhar com todo mundo lá o pessoal da da Star Market também tá assistindo lá para gente fazer esse teste e eu não sei se o Renan Renan tá por aí se o Renan tiver online aí se manifeste também para a gente fazer uma fazer um comentário online vocês estão na minha TV e tava tudo perfeito ó a Mica falou Mica depois tira uma foto aí a gente na sua TV ó eu e o gerson vamos fazer o teste de novo ó deixa eu ver se eu aponto para ele e aí Sam tá certo tá para baixo aí ó peraí peraí diretor falou que tá perfeito ó Mica aproveita para tirar foto e o meu tá tudo bem ah muito bem muito bem o Renan eu vi que o Renan se manifestou aqui falou é está bom o áudio é o seguinte Renan nós vamos ter que falar com os nossos amigos depois lá da OBS é tá pesado esse software é a segunda vez que a gente tenta fazer algo com ele e não segura a onda e agora a gente tá com uma super máquina hein agora a gente tá com aquela máquina de games ele tá pesado mas agora o que nós fizemos até para quem chegou aí agora deixa eu mostrar para vocês de novo mesmo esquema estamos com o Aten Mini o Aten Mini recebendo as câmeras recebendo sinal computador do gerson computador aqui de casa para a gente poder mostrar qualquer interface quer mostrar uma página na internet um powerpoint então nós temos dois computadores então nós temos dois computadores gerson tá entrando pelo skype meu segundo computador para mostrar web page câmera um que essa que tá aqui de front para mim no close câmera câmera dois essa câmera que tá mostrando todo o nosso ambiente aqui e tá um pouco bagunçado mas dá para entender ó nossa camerazinha Mini Marshall Full HD que tá mandando esse sinal a outra câmera deixa eu colocar para vocês essa aqui ó outra câmera da Marshall com uma lente grande angular e o nosso amigo Gerson entrando ao vivo direto de João Pessoa para a gente poder falar um pouquinho e fazer esse primeiro teste aqui do café com vídeo voltando tudo ó Erika também já tá assistindo Erika vê como é que tá aí depois você conta para nós como é que ficou então olha só vou fazer um um recap aí rápido porque se ninguém assistir o primeiro vídeo só vai assistir o segundo não vai entender nada a gente tá produzindo aqui uma um teste para um programa novo que vai ser o café com vídeo onde vai estar eu e o Gerson Melo lá de João Pessoa da produtora Open Cage entrevistando falando de programas falando de produtos falando de um monte de coisa aí para vocês para quem não conhece o Gerson Melo é esse cara que tá aqui na tela ele que vai interagir comigo e vai participar do programa então vamos deixar ele ali no cantinho para vocês verem ele e o que que a gente fez nos conhecemos então lá em Recife dois eventos Merlin Road Show set regional no evento da Merlin Road Show um dia antes do evento do Merlin Road Show teve uma reunião com a galera o pessoal da Globo que ia fazer a parte lá de intermediar que ia ajustar o nosso painel e aí ele falou que o pessoal de uma produtora lá de Recife saiu fora não tinha outra produtora de internet que ele queria colocar tava eu, Fábio como embaixador da Black Magic Design tava o Yuri da Canon Eric da Sony o Gabriel Schenazzi que foi o nosso mediador lá da Rede Globo de Recife e aí pô a gente não conhecia ninguém não tinha o que fazer não tinha o que procurar aí no outro dia foi o evento da Merlin então eu tava lá no evento cheguei antes aí eu vejo que os caras tão passando com umas câmeras gravando lá o pessoal se preparando olhei no cantinho eles numa mesinha lá com um notebook e dois correndo pra um lado pro outro lá com as câmeras com os gimbal eu acho que ele eu acho que nesse dia ele não levou mas depois eu fiquei sabendo que tinha até um drone ali parado pra esperar tinha drone lá Gabriel? não lembro tinha pô tinha drone tinha drone mas eu não lembro se você passou voando com ele lá tinha drone tinha tudo a gente toda a gente vai a gente leva pra fazer o drone você vai contar a história depois a mesma que você contou no set lá que foi legal o dia que você fez uma produção só com o drone na mão depois ele conta essa história pra vocês mas aí eu tava lá no evento e vi eles falei pô vem cá vai ter um evento amanhã da set a set é a sociedade de engenharia de televisão é a sociedade master do audiovisual para a área broadcast para os engenheiros de tv do broadcast então é um evento bem interessante um evento que vai uma galera bem conceituada a galera toda das tvs a Globo Nordeste que eu acho que é muito importante lá pra aquela região porque existe uma Globo lá uma filial deles em Recife é Recife não ela não fica em Recife ela fica mais como é que chama não é Olinda ali que ela tá ou é Recife eu acho que é na Globo Recife é que é direção quando tá indo pra Olinda que você vai pra lá verdade então aí eu peguei eles falei pô não quer participar amanhã e tal e aí tava o Gabriel o Gerson ali passando o Gabriel já tinha me falado várias vezes se conseguia não conseguia aí o Gerson pega e tá com o celular pô que legal vai começar o evento aqui do Merlin que tal bacana eu falei pô esse cara aí deve tá fazendo um history em algum lugar aí eu olhei e ele tava mesmo lá acho que devia estar no Instagram fazendo lá um videozinho eu cheguei nele falei pô vamos participar amanhã o que você acha ele ah depois a gente conversa depois a gente fala vamos deixar abrir aí os portões do evento aí abriu lá o evento lotado de gente né pô todas as cadeiras ali lotadas muita gente eu tinha a minha apresentação depois do almoço e aí eu tava deixando lá tudo acontecer vendo a movimentação e eu vi que esses caras que estavam lá e toda hora pegava uma imagem via gravava e a gente que trabalha com isso você fica prestando atenção né pra ver o que eles estão fazendo o que que tá rolando e na hora do intervalo que teve o launch lá o launch break eles pararam né e falou daqui a pouco a gente volta tá um tempinho o pessoal sair comer alguma coisa a banda começou a tocar e aí eu vi que eles saíram correndo e começaram lá mexer no notebook a galera ali os três né da open cage que até então eu não conhecia direito e eles estavam editando tava ali na correria pá 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 aí quando voltou a galera do almoço que era a minha apresentação logo a primeira depois do almoço antes de começar no telão já tava rolando imagens do evento eu falei caramba esses caras são rápidos meu já tava rolando ali o pessoal chegando o dia anterior a gente montando os caras apertando tripé eu falei pô que bacana né os caras já editaram um videozinho e aí eu fiz a minha apresentação que foi muito legal tu lembra Gércio como é que foi também da minha apresentação eu fiz uma live dentro da live você lembra disso? uma live dentro da live interagiu com a galera lá geral e todo mundo com um telefonezinho lá em alta qualidade foi top foi top foi bem legal eu fiz uma transmissão peguei meu celular compartilhei o 4G dele peguei o Aten Mini liguei aqui foi bem legal fizemos uma live dentro da live e aí quando acabou realmente o evento que daí o apresentador lá da Amélia ele pegou e falou olha eu quero foi o Fernando Tasseli que de repente ele vai estar até nos assistindo vai assistir depois um abraço pra ele sempre bacana participar dos eventos e aí ele pegou e falou olha eu quero apresentar o Penqueja a produtora que fez aqui a cobertura depois a gente vai disponibilizar os vídeos pra vocês e aí rolou um vídeo tipo de encerramento que tinha imagens até o cara dando tchau eu falei como é que deu tempo desses caras captar esse monte de imagem e fazer um videoclipe assim muito louco com um som era meio que um rock não lembro agora mas um som e daí cada batida que tinha trocava de cena tinha hora que dava o slow motion a galera que tava mexendo nas câmeras foi incrível foi uma uma experiência observatória ó que gostou dessa e vou até menina experiência observatória observatória então foi uma baita assim de uma experiência de ver desde o começo eles captando as cenas e depois o videoclipe que eles finalizaram foi tão legal que o nosso diretor doutor Ricardo Lopes não sei se está nos assistindo também se tiver depois comenta aí como é que ficou ele falou pô Fábio você tinha que falar com esse cara aí com esse pessoal que foi tão legal vamos ver se eles fazem um clipe depois pra pina pra gente poder rolar e aí no outro dia eu tinha convidado eles eles aceitaram né o Gerson aceitou e aí ele foi comigo nesse evento da SET e fizemos lá um painel que eu acredito que foi o melhor painel de todos porque pô enquanto a galera lá nos painéis anteriores aquela coisa chata passa PowerPoint vamos falar do satélite porque foi lançado e você via que a galera tava toda mexendo no celular né ninguém prestando atenção nada pra eles e a gente ali naquela ansiedade eu lembro ainda que teve uma coisa muito bacana o Gabriel Esquenazzi é um cara jovem também puta cara gente boa e aí ele falou vamos almoçar que dá tempo e a menina olha me dá os PowerPoints antes me dá os vídeos aí a gente saiu correndo ali na mesinha um ajudando o outro copia nesse pendrive vai 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 e saímos pra almoçar um baita de um calor hein um calorzão ali onde que era não é o marco zero ali é uma parte nova ali né de Recife é o Porto Digital não era o Porto Digital Porto Digital é foi no Porto Digital lá de Recife um lugar que eles renovaram ali que tava bem legal mas aí nós fomos lá comer um baita de um calor e a gente comendo e a gente olhava no relógio e falava olha falta 20 minutos pra começar e todo mundo não vai dar tempo espera vai dar tempo e eu nem tinha feito nada da apresentação né porque eu tinha chegado de uma hora pra outra aí eu falava Fábio eu tenho que fazer minha apresentação eu tenho que preparar alguma coisa isso mesmo nós fizemos junto ali a apresentação o que você acha põe esse vídeo copia esse vídeo põe o outro e aí pá fomos pra lá aí rolou chegamos em tempo né deu tudo certinho acho que não foi tanto atraso mas aí começou chegando e entrando né chegamos é chegamos já direto lá pra sala já fomos sentou cada um lá depois eu tenho fotos disso eu vou colocar aqui pra quem assistir depois eu compartilho também aí chegamos lá sentamos e pô bem legal aquela sala lotada também todo mundo acho que naquela vibe de pô mais uma apresentação dessas demoradas né e tal e aí eu sempre gosto de ser um dos últimos porque deixa a galera né eu passo muito vídeo né eu costumo pedir desliga a luz aumenta o volume e tal já pra fazer uma bagunça né a gente trabalha com vídeo pô ó que legal a gente tem esse monte de equipamento aqui não explorar isso né é uma ajuda de ação ir lá pra uma palestra onde você viajou de tão longe tem uma galera lá do nordeste que tá querendo informação e você chegar passando powerpoint pô imagina chegar lá e ficar mostrando ó esse daqui é o produto é o arte que nada o negócio é mostrar vídeo é legal a gente interagir deixar todo mundo ali vendo o que tá acontecendo eu gosto de fazer o hands on que depois que acaba às vezes eu passo pra todo mundo ó pega aí a câmera na mão vê como é que ela funciona e não foi nada diferente os nossos amigos que estavam lá ainda entraram com powerpoint porque eles já foram preparados pra isso né essas empresas Sony, Keno tem já uma apresentação que deve vir de fora deve vir né da matriz eles têm que seguir essa apresentação então eles fizeram essa apresentação foi muito interessante o pessoal me interagiu não é que a apresentação foi ruim mas é uma apresentação que eu vejo ainda de um modo muito velho né de ficar passando powerpoint fala o que é aponta lá pra ele mostrar vídeo vamos mostrar pra galera ver aí quando eu chego da Black Magic que tava todo mundo também esperando que a Black Magic pra quem não conhece é uma marca do mercado audiovisual que é a que mais cresceu nos últimos tempos tempo de crise ela não perdeu força vem vendendo mais ainda agora nesse momento eu tô trabalhando de casa estamos aqui no home office de Fabi Land Studio Office e pô todos os dias cai gente aqui no meu WhatsApp Fábio você tem o Atemini? Fábio tem uma plaquinha pra transmitir? Fábio tem o Atemini? tem a Atemini? que de novo é um produto muito barato é um produto que pô vale muito a pena assim pra gente utilizar ele pra fazer esse tipo de transmissão né então é muito cobiçada hoje a marca Black Magic e eu fui o penúltimo pra poder das marcas eu fui o último mas o penúltimo da apresentação e aí mostrei rapidamente o que era Black Magic mostrei câmera e pau vídeo 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 deixa eu mostrar um vídeo pra vocês do primeiro filme feito com Black Magic Ursa filme acabava agora eu quero mostrar pra vocês um negócio legal aqui eu levei uns microlinks da Hollyland microlink de vídeo que manda de um lado pro outro sinal vídeo do microlink um vídeo engraçado só que é um vídeo que tá em inglês então a gente tinha que ficar meio que narrando ali o que tava acontecendo não que a galera não estivesse entendendo mas pra quem não conhece inglês tava narrando ali pra explicar e aí quando acabou as marcas a gente apresentou o Gerson e daí ele levantou lá pra falar então imagina o impacto um cara de lá da cidade mesmo um moleque aí jovem com o sotaque de lá e falando olha eu não sou igual esses caras meu sonho é ter uma black magic e não sei o que mas vou mostrar o vídeo aqui pra vocês da produtora meu foi um jogo ganhamos amanhã a tarde né que foi depois do almoço ganhamos a tarde todo mundo interagindo dando risada aplaudindo aplaudindo e ele colocava daí a galera fazia as perguntas o que você acha ele não ainda vou ter uma black magic ainda vou ter um desse aí ele contou umas histórias lá do que ele fez a história dele de vida que foi muito legal e por isso que eu até quis convidá-lo pra participar desse teste e convidá-lo a ser o meu parceiro aí no projeto do café com vídeo porque é muito legal vocês conhecerem a história do que ele fez entendeu de como ele chegou como que a produtora se transformou hoje no que é o open case os clientes que ele vem alcançando hoje então acho que é muito bacana pra vocês entenderem isso deixa eu ver um negócio aqui que o senhor levantou a mão que foi vamos ver ó eu estou vendo aqui um negócio que está escrito live ainda ó o bispo Jefferson acabou de mandar um abraço Alessandro Manaro ó fica em Recife ele deu uma dica aqui pra nós acho que quando eu perguntei da rede Globo obrigado Alessandro valeu aí pela dica olha aí tem uma galera de Recife tem uma galera de Recife então ó eu quero que o Gerson agora conta pra vocês da mesma forma que ele contou lá como é que foi essa iniciação dele nessa área os perrengues que ele passou e ele tem umas histórias muito legais que ele sempre me comentou lá e depois a gente conversando ele fazia os jobs assim pô vamos fazer um job no restaurante pô e ele chegava lá e falava pô eu acho que vocês tinham que pôr a comida assim legal pra aparecer e tal e o cara é isso mesmo ele faz aí o prato mais fodarástico que vocês tem e aí eles porrangavam aquele prateu lá conta aí então essa foi uma das histórias bem loucas que a gente teve porque a produtora ela começou com um iPhone e uma câmera que custava 700 reais eu sempre contei pra eles foi logo no início no início no início só que no ano passado no final do ano passado a gente teve uma loucura ele falou assim cara vamos atravessar o Nordeste de carro vamos viajar de ponta a ponta de carro gravando tendo experiências e tal e nisso a gente foi conhecendo as pessoas só que tipo assim a gente tinha que ganhar dinheiro nessa viagem não era só um passeio tinha que ter um tinha que vir dinheiro né e o que aconteceu a gente chegava nas pessoas e gerava necessidade por exemplo essa história do restaurante aí foi muito bacana que era o restaurante mais caro que tinha em Geri em Geri Fortaleza acho que é Fortaleza não sei que era o mais caro que tinha era o mais caro que tinha pra você entrar custava 100 reais tipo assim vou entrar nesse restaurante você não comeu nada 100 reais custava né cheguei lá e tava fazendo um job pra uma empresa de São Luís do Maranhão que vendia o passeio lá e o que a gente fez fui lá gravei tudo fiz imagem de drone e tal fiz um bocado de coisa não falei com o dono falei com o gerentezinho lá e tal e ele liberou a captação pra esse cara quando finalizou tudo aí eu falei assim pronto agora é a hora da gente ganhar dinheiro em cima desses caras o que a gente fez? chegou nele mostrou logo a imagem de drone olha tá vendo isso aqui pra ouvir desse cara eu só vou usar duas imagens dessa aqui deixa até você escolher essas duas aqui por exemplo só que isso aqui tudinho eu não vou usar mais pra nada por que a gente não faz um vídeo pro teu estabelecimento só que nisso a gente não tinha almoçado ainda já foi logo na ideia aí ele falou não cara claro as imagens tão muito top não sei o que nunca tinha visto na minha vida vou fazer o seguinte eu falei cara é bom você colocar mais serviço né sei lá bebida comida não sei o que não nosso restaurante é referência não sei o que top vamos lá pra cozinha chegou na cozinha o cara falou assim pessoal esse aqui é Gerson ele vai estar fazendo aqui ó uma captação as imagens aqui do nosso restaurante o que ele fala tá falado os pratos que ele falar que ele achar que a capodora Pia é melhor pode passar pra ele que a gente vai fazer os vídeos e manda lá pra área VIP eu falei beleza na hora que esse cara virou as costas eu falei assim cara eu quero os pratos mais caros que tem na casa o mais top mesmo que você eu quero o melhor do melhor do melhor aí o cara claro não sei o que salmão lagoxa não sei o que isso pode trazer porque a gente tem que deixar a imagem de vocês da melhor forma possível você não quer pessoas que vêm gastar dinheiro o cara sim quero então vamos colocar o melhor prato a melhor bebida e nisso foi os caras trouxeram o melhor prato e tal e a gente ia gastar muito no mínimo a gente ia gastar uns 150 de almoço no mínimo no mínimo no mínimo mesmo se a gente comer o mais barato simplesmente a gente já ganhou um almoço em cima disso aí quando a gente saiu do lado a gente ficou no melhor hotel porque a mesma coisa também cheguei lá parei no hotel hotel eu gosto de que? eu gosto de imagem de drone eu gosto de foto de drone o que eu vou fazer? vou lá pra baixo vou sentar na piscina e vou fingir que eu tô mexendo no meu drone e tal não sei o que e nisso a gente tinha pegado um quarto de 70 reais no AirBnB quando a gente chegou lá o dono simplesmente chegou e falou mas rapaz vocês fazem foto de drone vocês fazem vídeo eu falei faz a gente faz sim vocês estão em qual quarto? aí não vocês não tem que estar nesse quarto não vocês tem que estar no melhor quarto do hotel faço o seguinte vou transferir vocês pra esse melhor quarto pra sair de frente pro mar nível top 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 no melhor quarto com tudo aí foi o seguinte você só tira umas fotozinhas de drone mas pior que não dá não tem como nossos vídeos são um pouco caros e tal não então você me dá nem que seja um desconto eu falei não posso ser aí na época eu acho que eu cobri se não me engano era 1.600 reais no vídeo aí eu falei não dá pra fechar uns 800 pra você a gente faz a metade só que a diária a gente passou 3 dias a diária era 500 reais a diária do hotel lá era 500 reais e tipo assim fez amizade eu já peguei uma metade com esse cliente tipo assim esse vídeo indicou um trabalho lá de sacaleza pra gente o João Pessoa pra ter noção mas assim é uma só loucura né não essa história aí quando ele contou lá no dia do set regional imagina a galera foi pra baixo assim porque e assistindo os vídeos dele eu vou até fazer um negócio deixa eu ver aqui ó vou colocar um vídeo pra vocês conhecerem quem é a Open Cage Sam prepara aí que vai entrar um vídeo dele Tô gravando esse momento histórico pra daqui a dois anos a gente olhar pra trás e pensar assim foi esse o dia que a gente se mudou mudou tchau 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 Yeah, someday, we're gonna rule the world I know, someday, we're gonna rule the world Counting down to explosion, I hear the moment approaching Yeah, someday, we're gonna rule the world Yeah, someday, we're gonna rule the world 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 como eu posso dizer, nos destaque de uma pessoa, e o nosso próximo passo inclusive, cara, essa semana a gente tava conversando já, eu falei com ele, cara, você não tá custando alguma Blackmagic e tal, porque tá querendo comprar uma porque na produtora a gente é uma produtora que investe muito na qualidade, por exemplo eu chegar no meu cliente, ele pode ser dono de um restaurante, mas fala cara, a câmera que eu tô utilizando aqui é a câmera que é homologada pelo Netflix, é uma câmera que os caras podem usar no Netflix, é uma câmera que é utilizada no cinema, então a gente fala assim não é porque o teu comércio é um comércio pequeno que não tem que ter uma qualidade de cinema tá entendendo? Eu gosto muito de brincar assim um engenheiro quando ele constrói um prédio ele constrói um prédio pra cair quando ele vai construir uma ponte, ele constrói uma ponte pra cair, ele não faz algo pra acabar daqui um dia, e eu penso a mesma coisa no vídeo, o vídeo não tem que ser um vídeo que tem que fazer hoje, ele tem que morrer amanhã ele tem que ser algo que tem que viralizar, ele tem que ser algo que se vender, se você for parar pra ver nosso perfil da produtora, o vídeo que tem menos compartilhamento, são 250 compartilhamentos, tipo assim, no perfil no perfil da produtora, imagina isso no cliente, então tipo assim a gente vem trazendo uma coisa diferente, uma coisa mais cinemática, e a gente sabe que com tudo isso, quando você junta tudo aquilo e a gente não vende apenas o conteúdo a gente vende o equipamento que tá usando, no nosso assamento a gente coloca lá vou utilizando câmera e tal, a sua edição vai ser feita no software e tal então tipo assim, com certeza tudo que você tem hoje em dia pode melhorar agregaria um valor muito grande na produtora, tanto, tanto, tanto que a galera daqui perguntou, cara, mas tu acha que realmente vale a pena comprar uma câmera dessa, que um valor assim, tá um pouco alta ainda, vocês tão começando agora, tá assim, cara você acha que a gente tá começando agora mas eu acho que ainda tô pra trás, porque eu deveria tá muito melhor do que eu tá hoje, tu tá entendendo a galera julga muito com o tempo, ah, tem que ser 10 anos, tem que ser não sei o que, não, a questão é essa a galera tem muito esse medo, e a gente não tem medo de avançar, não é por isso que a gente tá aqui hoje, né, tipo assim, se não tivesse se não tivesse medo de arriscar eu não tinha coragem de ter pisado na sete nordeste, onde estavam as maiores referências e outra, digo mais a você, viu, você não vai saber não, a gente, o ano passado o vídeo do Natal da Globo Recife, quem fez foi a gente, viu a gente foi convidado só tem o cara importante que faz vídeo pra Globo, pô, é Pedro, é Gabriel, agora Gerson, que legal vocês que produziram foi a gente que produziu o vídeo deles, de Natal final de ano que legal, que legal foi top, pô, foi top com certeza, não tem nada a gente brinca assim muito, né, mas hoje a gente tenta fazer o seguinte esses equipamentos que eu tenho aqui são equipamentos pra gente fazer transmissão pra gente fazer live, igual eu tô fazendo com esses recursos, pô, pegando o Gerson pelo Skype podia chamar outra pessoa por outro Skype por outra máquina, eu tô fazendo aqui com o meu computador, uma coisa bem simples mas quando você faz um trabalho mais aprimorado assim, um comercial, que nem esse vídeo que ele fez, hoje não dá pra pegar um celular e fazer um videozinho a gente sabe que tem nichos pra isso fazer uma live, legal, tá fazendo aqui de casa, a gente tá interagindo ali com o pessoal ao vivo, então não precisa ter uma grande qualidade, apesar que tá legal aqui, né, eu tô vendo qualidade que a gente tá mandando, tá muito bacana mas eu não preciso pensar numa qualidade qualidade para TV, né, pra uma qualidade de cinema assim, pô, agora o vídeo produzido que tem realmente uma captação um tratamento depois que você vai lá fazer um ajuste de cor hoje realmente é um diferencial eu brinco muito no passado a gente trabalhou com a linha Pinnacle que era o Pinnacle Studio Studio 8, 9, 10 eu acho que agora já deve estar no Studio 20, alguma coisa e tinha também o Avid Liquid que eram softwares de edição de vídeo fiz muitos anos muito workshop treinamentos lá que nós demos pro pessoal e tinha já recursos de edição mas ali a gente tava numa fase ainda que eu lembro muito que era assim transforme suas fitas de VHS em DVD então a gente ensinava a galera pegar a fita de VHS capturar, né fazer uma digitalização pro computador transformava em arquivo aí trazia, editava montava e pô, ficava um vídeo de casamento às vezes de duas horas eu brinco que pô nem o Noivo e a Noiva assiste mais esse DVD porque ninguém vai ficar duas horas ali assistindo um vídeo de casamento hoje tem que ser um clipe de casamento né então vai captar ali as duas horas de cerimônia mais três, quatro horas ali de recepção de festa mas depois o próprio Noivo e a Noiva depois de casados né o casal ele vai falar meu, eu preciso de um vídeo de um minuto pra mim colocar no meu Instagram e um de cinco minutos que é o que eu vou mandar pra galera aqui pelo WhatsApp que eu vou postar ninguém vai querer um vídeo que fique aí duas horas passando né então imagina como que mudou isso a gente ficava ali eu lembro que nos vídeos de casamento pegava ali os padrinhos entrando era 15 minutos só de padrinho entrando naquele passinho né passa, vai, passa, vai não tinha muito o que fazer você tinha que ficar ali assistindo então era muito entediante e hoje a gente é 330 por hora né a gente tá aqui não pode parar então tem que ser um clipe rápido mas com qualidade igual esse clipe que eu passei da produtora da Open Cage é nesse nível que a gente tem que produzir vídeos hoje né não dá pra realmente ficar atrás é o que ele falou dá pra melhorar sempre vai poder melhorar sempre vai ter alguma coisa ali que a gente possa estar melhorando né ou ajustando pra que tenha ali o melhor resultado ali na qualidade do vídeo e eu tenho uma visão Fábio rapidão eu tenho uma visão assim bem diferenciada por quê? eu penso até por mim hoje até a galera que tá assistindo aqui eu não sei mas a maioria da galera é uma galera que realmente gosta de quê? de assistir Netflix é uma galera que é acostumada no cinema tá entendendo? e eu até essa questão antigamente as pessoas eram acostumadas há muito tempo mas as pessoas hoje estão mais o quê? stories é vídeos de 30 segundos 20 minutos e é isso que tá vendendo então o que a gente tá tentando trazer pro mercado hoje em dia? trazer a mesma qualidade que tem a Netflix com a mesma qualidade que tem o cinema por exemplo recentemente a gente já fez dois VTs pra dois clientes que trouxeram efeitos especiais 3D tá entendendo? trouxe algo realmente do cinema a gente fez um brincando que foi até a questão do de Thor o cara com o martelo de Thor e tal então assim foi algo bem pesado mesmo assim que a galera ficou meu amigo não acredito nisso não que vocês fizeram isso não então tipo assim a gente vem trazendo essa questão do cinema pro dia a dia pro comercial pra TV porque se você for falar pra PCB até as novelas tão começando a migrar pro estilo mais sério a fotografia diferenciada não é mais aquela coisa padrão só de preço chegando essas coisas porque a gente vem gerando necessidade das pessoas trazendo histórias tendo um início um meio e um fim tipo assim aquele negócio a gente não cria nada que não agregue valor na vida de ninguém então tipo assim aquele vídeo tem que ter um porquê ele tá existindo tem que ter porquê aquela história e a forma que você faz a captação a fotografia que você utiliza o equipamento que você utiliza ele faz total diferença tanto na parte de áudio quanto imagem eu acho que hoje a gente sente essa mudança de maneira como você falou geral seja na própria televisão com novela a gente tem a Globo que tem as novelas novela de época novela mais descontraída malhação depois aquela novela mais séria mas a gente vê toda essa mudança hoje no comportamento a internet chegou aí obviamente que não é mais nada de futuro já é o nosso presente eu vi uma matéria outro dia que falava que acho que 2025 85% de todos os dados que trafegam na internet no globo terrestre vai ser dados de vídeo seja comunicação seja a gente assistindo então tudo que você imagina assim pô vou mandar um e-mail será que hoje mandar um e-mail manda um vídeo talvez para o pessoal ver vou fazer uma live passando powerpoint não faz uma live com vídeos mesmo interagindo a gente tem que pensar nisso que a gente vai consumir muito mais vídeo e vídeos curtos a gente não quer ter tempo ontem eu estava aqui em casa com esse negócio todo aí de coronavírus recebendo vídeo para todo lado a gente até brincou falou não vamos mais ficar assistindo TV o dia todo falando disso vamos tentar mudar um pouco o foco põe um clipe baixa aí um show pelo YouTube e aí a gente estava falando disso aí chegou assim alguns vídeos de amigos aí você vai olhando deixa eu ver 30 segundos beleza deixa eu assistir agora dois minutos deixa eu ver o comecinho para ver se é interessante cinco minutos você fala não esse depois eu assisto então você já não perde tempo para isso se você mandar hoje um vídeo longo você tem até que avisar quando recebe um vídeo maior a galera coloca olha o vídeo é longo mas vale a pena assistir desse jeito é uma dinâmica diferente que a gente tem hoje que a gente vive aí o nosso dia a dia até o Sam já está aqui falando para mim olha vocês já estão falando há 40 minutos já tem que cortar aí que já vai passar de uma hora de live já estamos já estamos empolgados demais então nós vamos fazer o seguinte acho que rolou depois que a gente fez aquelas mudanças lá no áudio está tudo funcionando tem uma galera assistindo a gente teve aí gente que entrou saiu deixa eu ver se eu tenho aqui a galera que está ainda a Mika a Mika nos ajudou muito falou que gostou do seu vídeo a Mika ela é uma professora fotógrafo dançarina e professora de dança também que ela está postando os vídeos vai ser uma que vai estar no nosso no meio aqui da gente com a com a open cage no café com vídeo qualquer hora a gente vai ter uma Mika aqui bota aí o arroba aí do Instagram para a gente poder seguir a gente e a gente seguir essa galera verdade a gente vai fazer isso vamos preparar no próximo para a gente deixar tudo tinha bastante coisa preparada aqui o Sam tinha deixado o logo do café com vídeo café com vídeo que vai ser esse nosso programa você curtiu o nome está legal para você aqui duas coisas que eu sou viciado café e vídeo para quem não sabe meu café ele é literalmente feito à mão todo dia faz a moagem tem todo um processozinho tem que ter aí não é só pegar aquela cápsula da Nespresso ali não tem que ter também eu tomo também deixa eu ver se eu consigo pôr aqui para vocês o Samzinho o nosso diretor olha como é que vai ser o nosso logo o que você achou aí do café com vídeo deixa eu mandar aqui para o Gerson para ele ver olha lá ficou top vamos fazer essas canequinhas aí depois para a gente deixar elas aqui o nosso símbolo obrigado Sam verdade já me manda para uma pessoa o logo exatamente eu já preparo é lógico eu mando o logo e eu preparo um aqui legal vamos produzir isso então só agradecer o pessoal que assistiu Rivan Dantas pôr Rivan o cara engenheiro de televisão que eu conheci lá de Mossoró o cara gente boníssima também está assistindo André está aqui a Monique Garcia Monique não a Mônica e a Monique Gomes que estão assistindo Richard meu primo também mandar um um abraço lá para eles o Lázaro Lázaro lá de Manaus pô Lázaro Ferreira boa tarde ligado em Manaus valeu olha aí a galera nos assistindo aí de longe então é isso vamos fechar o nosso vídeo eu vou fazer o seguinte isso tudo lembra de Mica mandar a foto lembra de Mica mandar a foto a foto eu vou falar para a Mica verdade a Mica tem que mandar a foto para nós mas eu vou fazer o seguinte essa composição que eu fiz aqui é para a gente fazer um trabalho como foi feito agora live a gente vai sentindo o que está acontecendo aí vai passando vai ajustando e vamos melhorando isso e a gente vai a gente já conversou disso também eu e o Gerson que a gente vai fazer o seguinte ele tem uma experiência muito legal na parte de produção na finalização dos vídeos eu tenho mais experiência com essa parte de produção com os produtos então a gente vai estar sempre discutindo juntos isso como é que funciona esse produto eu vou passar para ele para ele interagir junto conosco vamos trazer mais alguém aqui trazer online agora não dá para ninguém ficar vendo o Sanzinho está aqui mas a gente já hoje nem der uma mão nem o ombrio hoje o Sanz chegou a gente pô Sanz monta lá tuas coisas a gente fica daqui um de frente para o outro e vamos embora nessa mas a ideia é a gente fazer isso começar a trazer mais convidados nossos amigos amigos lá do Gerson também de João Pessoa de Recife o Gabriel Esquenaz é um cara que a gente deve chamar ele depois o que você acha? com certeza vamos chamar o Gabriel Yuri Daqueno vai ser muito legal para a gente tentar interagir entreter com o pessoal espero que tenham todos gostados Gerson quer mandar um abraço para alguém antes da gente fechar? primeiro quero mandar um abraço para todo mundo que fez parte da nossa primeira live primeira de muitas eu sou um cara que tem muita expectativa e que tem muita fé então se preparem porque isso aqui é um começo de muita coisa vocês estão participando do início de uma grande história se preparem porque grandes coisas estão por vir aí como diz aumentem suas expectativas pode aumentar aí porque vem coisa pesada muito bom muito bom realmente a gente está numa expectativa muito legal essa sinergia que teve para que isso acontecesse desde essa história de como que foi nada é por acaso a gente se trombar ali num evento e no outro está junto e agora está participando de uma criação nova que é esse novo café com vídeo a Mica já deixou o arroba para todo mundo seguir ela Mica Alba Fotografia depois a gente compartilha aqui também os vídeos último abraço para Francisco de Assis Francisco de Assis Sobrinho Brejo do Cruz lá de Paraíba também olha lá que legal Mica mandou a gente fazer uma pose bora fazer uma pose vamos fazer uma pose para fechar como é que vai ser como é que acha Mica dá para ver ele assim eu vou fazendo apontando para ele ele olha para baixo de novo ou você faz uma dele depois a minha o que você acha Mica vê se está certo aí Sam alguma mão para trás para frente para mim para mim para mim para mim aí uma baixa para mim aí assim tá bom aí deu certo Mica depois manda para nós então essa vai ser legal pessoal obrigado aí todos Gerson sem palavras aí pela nossa primeira experiência realmente vai ser uma coisa muito legal que vai vir a gente vai estar melhorando cada vez mais o próximo já deve ter vinheta vamos deixar tarja vamos deixar mais informação colocar aqui hashtag colocar informação de todos para que todos possam também curtir mais compartilhar e aproveitar tudo isso tá bom beijo para todos Gerson grande abraço Sam valeu é isso aí estamos conectados com vocês deixa eu mostrar aqui o Sam também para ele aparecer um pouquinho só para ele dar tchau até a próxima valeu o Sanzinho falou não 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 meu negócio é ficar nos bastidores então é isso aí obrigado quando você quiser pode encerrar então a nossa transmissão valeu tchau 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 tchau